Música Esse seminário que faz parte da grade curricular do nosso programa de pós-graduação em políticas públicas e saúde, é uma oportunidade de nós conseguirmos fazer com que os nossos estudantes se conheçam, troquem experiências, compartilhem conhecimento, se estabelece ali um vínculo de reconhecimento profissional um do outro e das suas próprias experiências. O programa de pós-graduação em políticas públicas e saúde constitui-se do mestrado profissional de políticas públicas e saúde desde 2015 e as turmas vêm desenvolvendo seminários de pesquisa internamente. Entretanto, esse ano inauguramos o seminário interno do programa de pós-graduação, em que a ideia é que todos os alunos, de forma integrada, compartilhem entre os discentes e os docentes as suas pesquisas em andamento. E esse seminário contou com uma característica muito especial, que foi o encontro de discentes em diversos estágios de desenvolvimento dos seus projetos de pesquisa. Porque nós tivemos discentes que estavam já com projetos bem desenvolvidos, discentes que estavam iniciando e discentes que já concluíram, ou seja, egressos e que sempre são muito bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa casa. Essa é a nossa primeira experiência de seminário interno, que foi pensada com a ideia de que a possa ampliar a colaboração no programa entre turmas diferentes, com foco nas diferentes temáticas que os alunos estão investigando. A expectativa com o seminário é que os alunos estejam mais envolvidos com as pesquisas e as suas aplicabilidades. Nesse sentido, a gente dividiu esse seminário em alguns grupos de trabalho, e esses grupos têm relação com os temas das pesquisas em andamento. E a proposta é justamente ampliar a colaboração e consolidar a pesquisa dos alunos nos diferentes momentos e estágios que as pesquisas estão de desenvolvimento. Ganha todo mundo. Os professores acabam ouvindo coisas, são provocados a temas que não foram necessariamente abordados ao longo das salas de aula, assim como os alunos e alunas começam a ter perguntas sobre, afinal de contas, aquilo que o curso vem lidando. Eu cheguei aqui em 2017 como aluna especial e entrei no mestrado regular em 2022. Eu sou enfermeira, trabalho com a população feminina privada de liberdade, e eu queria também dar visibilidade para essa população. Eu vejo que é importante que seja colocado aqui, que por meio do mestrado, por meio do estrito senso, a possibilidade que no mestrado profissional a gente tenha esse espaço de debate sobre as realidades de trabalho. Então, como a gente pode fazer uma reflexão crítica, problematizadora, a partir daquilo que os nossos estudantes trazem sobre as suas realidades. O mestrado profissional, para mim, era um sonho já antigo. Eu atuo na área da saúde, sou psicólogo de formação. Além de ser importante para a atividade profissional, que eu desempenho na área de vigilância e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, qualifica o meu trabalho enquanto profissional, qualificação individual. Eu espero poder contribuir bastante com o desenvolvimento e aprimoramento das políticas públicas nesta área de prevenção e controle das ISTs pela Secretaria de Saúde. Os nossos estudantes, em grande parte, são profissionais que estão no SUS. Então, além desse encontro, onde a gente forma e responde a necessidades efetivas, reais, daquilo que acontece hoje no sistema de saúde, a gente acredita que, por se tratar de um programa profissional, cada turma vem carregada com um potencial, uma carga de experiência, de vida e do trabalho muito importante. O meu trabalho que eu proponho aqui para o mestrado é poder analisar a percepção dos profissionais de saúde da atenção básica que atuam no aconselhamento ao HIV AIDS. Quais as percepções que eles têm a respeito do HIV AIDS e também em relação às pessoas que buscam diagnóstico para HIV AIDS na atenção primária e saúde aqui do Distrito Federal. O evento da Fiocruz Brasília é bastante emblemático porque ele tenta conjugar uma posição institucional de valorização da equidade nas práticas de saúde, que é uma discussão da sociedade civil que chega aqui na instituição, que estrutura estratégias institucionais. Por exemplo, hoje nós temos uma coordenação de equidade, diversidade, nós temos hoje um posicionamento de apoio a que essa temática se desenvolva na nossa estratégia de ensino e pesquisa, enfrentando, obviamente, a dificuldade desse tema. Minha proposta de pesquisa tem muito a ver com o aprimoramento do trabalho com a comunidade, que é a educação popular em saúde e na perspectiva da educomunicação, que é um paradigma que trabalha a questão educacional, mas com a participação dos sujeitos da construção do conhecimento. A gente vem construindo essa proposta de formação no âmbito do mestrado em políticas públicas em saúde, que foi uma turma pactuada com o Ministério da Educação. Essa turma é uma turma muito importante para a gente, porque é uma oportunidade do programa qualificar a discussão da política de educação na saúde e enfrentar o desafio de construir conhecimento sobre políticas intersetoriais. Um grande desafio do Sistema Único de Saúde e que a gente vem trabalhando nos últimos 20 anos na construção da política para a área de educação na saúde. Você pode dizer que a própria educação resulta desse tipo de provocação, desse tipo de encontro, desse tipo de transbordamento. Então, na educação na saúde, particularmente, o que nos toca pensar esse alargamento, ele vai do pensar a educação a pensar o serviço. O que me chamou a atenção desse curso é, primeiramente, a instituição e a necessidade de ampliar conhecimento mesmo na minha vida curricular e profissional. Eu sempre planejei fazer o mestrado profissional, mas ainda não tinha encontrado uma proposta que atendesse a meus anseios e aqui a proposta do curso realmente atendeu ao que eu precisava. É isso que nos pauta, a possibilidade de termos aqui o debate sobre as diversas experiências realizadas nos diversos órgãos federais, estaduais e municipais, considerando a importância de inserção do nosso estudante trabalhador em cada uma das suas realidades de trabalho. Esse mestrado também, ele tem uma comemoração muito importante a fazer. Nós temos, desde 2015, a gente vem a cada ano crescendo, se desenvolvendo, e o ano passado nós tivemos uma grande vitória, que foi a obtenção da nota 4 na avaliação da CAPES. E isso é fruto de um trabalho coletivo realizado por todos os que, nesse momento, estão presentes nesse seminário. O resultado principal do mestrado profissional, além do título, é a contribuição para o serviço onde o nosso estudante participa. Possibilitou da gente conversar um pouco de que a residência partícipe na construção do SUS, mas também no processo de aprimoramento da força de trabalho do Sistema Único de Saúde. Então, o residente, ele se encontra tanto nesse lugar de profissional, mas também de profissional que está em aprimoramento, né? Então, ele ocupa esses dois espaços e ele ilustra bem o que a gente quer dessa educação do profissional em saúde, que é esse diálogo. Um dos desafios é pensar em que medida as nossas formações têm produzido realmente um espaço de diálogo dentro dos serviços de saúde e têm trabalhado com o que a gente quer construir, que é uma relação verdadeira e real com o que os trabalhadores têm lidado no cotidiano da saúde. A gente, eventualmente, também formata capacitações, cursos, programas de pós-graduação, muito em decorrência daquilo que é avaliado como mais estratégico e necessário para os gestores do SUS. O papel da Fiocruz, esse seminário da Fiocruz, que é Políticas Públicas e Saúde, ele tem que efetivamente dialogar numa perspectiva não só transversal, mas também interseccional. O que é a interseccionalidade? Essa ferramenta engajada do ponto de vista metodológico, do ponto de vista prático, em que você dialoga com as pessoas a partir da sua forma de ser e estar no mundo. É pensar a possibilidade de diálogo com a população negra, com a população indígena, com a população LGBTQIA+, e pensar um Brasil e um mundo que é definitivamente diverso. Quando a gente pensa em saúde da população com deficiência, a gente pensa em acessibilidade, num conjunto de ações promovendo a equidade, que isso acaba favorecendo o conjunto da população como um todo, da população com e sem deficiência. A Política Nacional de Atenção Básica recomenda que a gente olhe para as individualidades, mas também para as coletividades das pessoas na hora de pensar a promoção da saúde. E a Política Nacional de Promoção da Saúde, ela fala que é importante demais a gente considerar os modos de viver e as condições de vida. É de extrema importância que a gente perceba como que a população negra tem sido vista, percebida e sendo incorporada, por exemplo, num curso de pós-graduação que vai tratar sobre saúde. Saúde para quem, por quem e como. Então nós hoje não podemos falar sobre saúde da pessoa com deficiência sem a gente referenciar o conjunto de mudanças e alterações que a convenção traz, isso inclusive trazendo repercussões até mesmo para a população de modo geral. É estratégico pensar o enfrentamento aos determinantes sociais, como racismo, sexismo e LGBTfobias e capacitismos, entendendo que não é possível promover saúde da população brasileira sem olhar a sua diversidade, a sua pluralidade, mas principalmente as suas necessidades reais e concretas de redução das desigualdades ao acesso de bens e serviços em saúde. A gente reconhece o racismo como uma das nossas grandes fronteiras de superação de problemas sociais e econômicos no país. É pensar, por exemplo, a perspectiva de diferentes setores em diálogo, que são políticas intersetoriais, mas pensar também essas políticas sendo atravessadas e pensadas de uma forma transversal em termos de gênero, em termos de raça, em termos de classe e outras assimetrias, pessoas com deficiências, pessoas indígenas que têm outros atravessamentos e pensar esse público na sua dimensão, na sua intensidade e desigualdade que incide sobre esses corpos. Temos trabalhado de forma conjunta com aquilo que a Feu Cruz vem defendendo como princípios e como valores, buscando ampliar o diálogo com a sociedade, defender a ciência e publicar políticas que sejam inclusivas, que garantam acessibilidade e que cada vez mais a gente tenha aqui na nossa escola também a marca da diversidade. Então é com esse espírito que a gente tem trabalhado, né, que é de construir uma escola que seja para o SUS, que seja para as políticas sociais e de saúde e que seja a representação da diversidade, da inclusão e do desenvolvimento de políticas afirmativas. Que seja uma escola que abra suas portas para acolher o debate sobre a população indígena, ribeirinha, quilombola. Que seja uma escola que combata o racismo, que contribua para o enfrentamento das desigualdades e fortaleça as populações em seus territórios. Que seja uma escola que exercite a ciência cidadã. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada e que nós possamos realizar cada vez mais seminários e colocarmos a nossa escola sempre em movimento e semearmos ideias que floresçam por um SUS cada vez mais forte e por um país mais solidário e equânime para todas as pessoas. Música Música Legenda Adriana Zanotto